Hoje a gente vai ver como é que é jogar o Mario Strikers em 2023. Se você for que nem eu, você nunca jogou esse jogo na vida, mas só que se você gosta da franquia Mario, dá um jogo novo pra você conhecer. Lembrando que meu Batman não joga sem capa. O meu também não, se é que vocês me lembram. Ele tá falando de sexo. Oh my god. Piches, 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 piches. I love you! Ai, choquinho. Eu quero o pinguim do filme. Eu acho que o Raul tem que tomar um choquinho na teta, né? Que homenagem aos pinguins. Caralho, a pichinha é muito gostosa. Deixa eu pular isso aqui, antes que venham mais atrocidades. Eu quero fazer um comentário da personagem que tomou choquinho, mas eu preferi não fazer o comentário. Qual que é o comentário? Na edição, você vê qual é o shape dela, como é o design e o character dela, você vai entender o que eu tô falando. A build. É, você vai ver a build dela, você vai entender o que eu tô falando. Não é no uma Yoshi que toma choque? É uma Yoshi, só que aquelas Yoshi que tem boca de b****, tipo. É aquela que eu não sei, é um honro. Ah, vamos no normal mesmo, vai lá no versus. E é isso, domination mode, caralho. Tudo nosso e nada deles, caralho. E depois de nós? É nós de novo. Caralho. Você é muito preto, velho. É que eu sou de dentro pra fora, né? Vamos fazer o quê? Tempo ou gol? Por questão de conteúdo, deve ser mais fácil pra eu editar. Não por dentro. É bom. Mas como é que vai uns 4 minutos, 5 minutos? É, a gente joga dois jogos de 4. Eu e minhas palavras, viu? Choose captain. Jogue um pouquinho e ganha o Brasil. Não tem Brasil. Pelo amor de Deus, não. Escure logo. Ah, eu vou com a Luigi, então. Eu vou ser basicão. Não, primeiro você tem que clicar aqui, e depois você escolhe. Ah, então eu poderia ter escolhido antes que você, eu não tinha que ter escolhido. Nossa, o a Luigi simplesmente não sabe chutar. Ele não sabe chutar nem passar, ele só defende. Ele só sabe bater e correr. Hum, aqui eu leio qual que é legal. Você clica e troca o que você quiser. Escolha o Birdo aí, escolha o Birdo. Escolha o Birdo. Escolha o Birdo aí. Calma aí que eu vou montar uma seleção. No ataque vai ter o Mbappé. Mbappé? Na ponta esquerda vai ser o... O Birdo. O Birdo. Caralho, tem uma topeira. Alguém escolhe a topeira. A topeira, se ela tiver um chute ou passe bom, é muito mentira, porque ela é cega, velho. A topeira vai jogar pra caralho. A topeira é minha. Pode ir? Caralho, você meteu um monte de jogo. Caralho, que f***. A gente só tem um problema. Você jogou esse jogo, você sabe como jogar. Eu não tenho ideia de como jogar esse jogo. Eu não jogo faz muito tempo. Olé. Olé. Eu vou pular. Ah, aqui você cai do mapa. Olé. Sai da frente, satanã! Você bateu em mim, velho. Filha da p***. Me deixou a pé. Veio pra cá pro baile pra comer outra m... Ó a vaca. Ah, não. Tá p***. Cara, tinha uma vaca. Caralho, é mãe do Raúl. Eu sabia que você ia fazer... Como é que chuta? Hadouken! Caralho, eu aniquilei você. Ô, louco, mas você deu um mortal, viado. O cara só viu... Ah, é um p***. Realmente o Santos é imparável. Todos tem goleiro. Só nós temos o lacoste. Ó a triangulação. Como é que... Já que eu vou correr nesse jogo? Uh! Uh! Au! Au! Uh! 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 Vai toperar. Nossa, topera bem larga, mano. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Como é que... Ela tá segurando a bola na boca, ela tá com a bola na boca. Eu falei que a boquinha dela era de ver... Uh! Eu não caí. Esse jogo tá pouco futebol. Muito, muito, muito confuso. Tá p***. Passou um trope. Um p*** em dois, velho. Ô, 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 oh, ô, 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 mulher! Que me deixa na ponta do pé! É, mano, tá um tic-taca pesado, hein? P*** que pariu. Tic-taca que não vai pra frente. Ô, mas que p*** jogo emocionante. Que que tá esse? Que jogo chato, velho. Sudden Death. É, é, qual o nome? É, gol... Gol de Uro. Será que tem pênals? Acho que não. Não tem nem falta, vai ter pênals. É isso. O Mário promovendo a violência doméstica. Parabéns, Mário. É isso que as crianças gostam. O que? botei muito é é só fazer eu fui e se você gostava desse jogo é o o mario muito alegre pega essa porra que agora é hora do pai voar eu tinha algum jeito de fazer o gol mesmo bonitão tô vendo tudo que a gente tentou o gol é isso mas troca com ele sai daí meu irmão vamos embora calma ai o óculos da neve cara isso foi bem gay oi também bota atenção sexual dele eu tava levantando nossa eu tava parada cara que eu faço mano que o cara de peixe morto que você me deu sai daqui você quer escolher outro tipo sabia que dá para você botar um time inteiro de chupadoras né cara não sei o que é pior você chamou um personagem de chupadora com a cara dele você vai com quem mano tô com o bowser ou com o corner vai com o bowser que você gosta vai com o wario você parece mais ele porque ele é corno mano eu fiz essa piada no começo do vídeo você pode buscar eu fiz essa mesma piada no começo do vídeo a mesma eu quero ser o bowser ou o wario eles são gordos é que eu ia falar por causa do cavanhaque e bigode mano eu vou com o wario eu vou com Donkey Kong fez um time só de chupadoras nossa que barulho foi esse olha a bundinha ai Messi por que tudo nesse jogo é muito mais legal do que o próprio jogo o wario rebolando é que você tem que entender que quando eu era criança era muito mais legal caralho tu foi com o enum ah tá vendo que aparecem os poderzinhos ah viu viu o no chucks solta essas coisas ah justo eu só queria lembrar como é que faz o ah acho que eu lembro posso fazer um teste se vocês começam de novo não só pra eu testar uma coisa pra ficar legal mais o vídeo para de jogar só pra lembrar como é que faz o super poder ah é isso daí mesmo que eu queria fazer você tem que segurar tem que segurar o b tem muito mais sentido agora que é difícil abrir agora você tem que defender ah nossa a antena desse control ta uma bosta agora você tem que pegar as bolas ah 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 não não cadê ele não meu control sumiu eu não jumei 4 gols eu lembrava que tinha alguma coisa ah e vai o control pra ele deixa eu ver só com os pequenininhos qual que é o deles não não caralho mas ela soltou um canudo peraí vamos restartar pra ser um jogo justo cadê meu celular achei que você tinha enfiado no teu peito também é que aqui no na mira a gente usou lapela não dá uma palma de respeito você quer uma palma de resbendar caralho segura ai pro teu pai os tenta segurar o mais perto se possível se for o caso não você precisa cortar essa unha é não pior que nem ta tão grande eu deixo ela um pouco maior no lugar de pintar que gay não eu pensei que ia vir alguma piada da conectação sexual ai o cara quase quebrou minha moto tira o seu ternis e põe pra aqui em cima é verdade eu consigo cavocar seu campinho aqui vai ele deu uma pegadinha na minha bola ele deu uma encostadinha ele deu uma acariciada ele fez assim ó imagina que a minha bola é só a cabeça que é redondinha ele fez assim na minha bola só pra enxergar o comparteirinho só pra ver se tava ali ele só sentiu, ele só sentiu a dobrinha da ruga é que você sabe o nome do meu saco? eles daí são ruga eu chamo o nome do meu saco eu chamo ele de ruga é o ruga é do meu saco não é o ruga é todo enrugado é o rugas não tem jeito é o rugas é um murrão leh vem tranquilo, vem tranquilo olé você se acertou levanta eu sou a velocidade caralho eu to de a velocidade pura meu bom aquele super poderzão você pode fazer de qualquer lugar do campo mas é só o é só o é só o é só o capitão que pode mas em qualquer lugar do campo é só o capitão que pode ai caralho ai caralho não vamos ah mas ele cancela assim é se você apanhar a vida é fácil assim né ah não sei pô vocês tem que dar mais drible velho eu juro que eu to tentando não 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 caralho velho nossa eu to double kill para mano você f*** rapaz nossa senhora chutei essa altura do campeonato só quero me livrar da bola cansei de apanhar para velho ele encarnou o personagem uou 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 ai ai você tinha que ter segurado mais eu entrei em pânico velho não boa tu faltando 15 segundos para acabar você vai ter que defender 3 bolas ai bracinho do Denis ai Denis DJ ai Denis DJ ai que perguntei peguei meu deus velho não não ai tic tac mano é o gordiola a gordiola não tem como uuuh yes tá mano aqui o cara vem dando carrinho desde esparta né é ele é um idiota agora chuta uuuh só tapa uuuh pelo amor de deus pega esse controle e senta aqui eu não aguento mais uuuh fica ai na mão pra você então ai messi ai messi agora eu quero colocar meu time de todos também não quero mais só chupadoras agora eu quero chupadores e cabeludos e cabeludos na cabeçuna eu vou jogar de óculos porque eu sou eu quero ver melhor como se a tela do meu monitor já não fosse escuro o suficiente pausa dramática oh oh parece que eu vou assaltar um banco agora vai me assaltando passa a grana ai passa tudo na minha bunda pera ai quem vai com o kank eu tava dando risada do passa tudo na minha bunda eu to com o Josh eu vou com o bowser vôlei jogo pra você curtir o controle morreu no ultimo jogo do vídeo what the fuck am I supposed to ligar essa p*** sei lá dá uma rodada ai i'm back bitch a volta dos que não foram morri a ida dos que não ficaram a ida dos que não voltaram pô antes de chutar quando alguém pegar poder para na frente do goleiro aperta C lança um poder no goleiro e tenta chutar pra ver se faz gol ó ta com o poder na hora que chega na cara do goleiro aperta C meu goleiro ta muito errado meu controle ta todo calado não ta fazendo nada que eu queria vei ó para na frente do goleiro usa o poder e chuta oxe mas que f*** mano go man come on ó ele balançou o rabo olha que delice nossa eu replay em 15 frames por segundo que golzinho broxa vei nada mano pegou de esquerda assim chapada do cacá o homem não consegue se divertir eu quero jogar mano a gente acabou de jogar nesse firestorm uou f*** cê mandou brother do raud dentro do gole vai ah tu tem segurar não foi é porque você é muito gostosa que isso essa piada é pra poucos ou cê tem 3 conchinha azul agorrilha concha não droga irmão cê tem que usar os seus poder come on c**** o Bowser muito da hora ó o que da pra fazer com o Bowser uu 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 como cê fez isso ele solta fogo mano Solta fogo, solta fogo Baixe pro gol, pelo amor de Deus, velho Faz o gol Irmão, eu tô me sentindo assistindo o jogo do Corinthians Arthur, você tem 6 segundos e um sonho Caralho Você perdeu 3 segundos Só na porrada Graças a Deus Eu não aguentava mais, velho Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E a gente vê vocês na semana que vem Então, Arthur, que não faz isso Não, vai quebrar todo equipamento que a gente tem Meu celular Quando você quiser acabar o vídeo O cara arrotou no meu boné Não